Música Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio dia a uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e Altv, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com, nossa página facebook barra programa Gente que Fala, temos ainda o Twitter, para você participar, arroba Gente que Fala, o WhatsApp é São Paulo 11974012235, telefone do ouvinte à sua disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o delegado de polícia Rubens Rezende, Rubens Rezende, que bom tê-lo aqui. Boa Zé Compea, bom dia, bom dia a todos, é muito eu que fico contente de ser convidado, sempre estar aqui com vocês e aprender um pouco. Também o jornalista e empresário Antônio Carlos Cimino, que é diretor do Jornal da Zona Leste. Cimino, muito bom tê-lo aqui. Eu que fico honrado pelo convite e principalmente com as presenças dessas figuras importantes aqui ao nosso lado. Advogado Luciano Almeida, que é professor de Direito Tributário da PUC, do IBET e da Faculdade das Américas, a FAM. Doutor Luciano Almeida, grato pela presença aqui. Obrigado, Zé Compea, bom dia, eu que agradeço a oportunidade e ressalto a responsabilidade de falar diante de pessoas tão gabaritadas, é um prazer estar aqui. Eu anunciei aqui, professor de Direito da PUC, do IBET, o que é IBET? IBET é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, é um instituto que tem uma pós-graduação considerada a principal pós-graduação Lato Senso do país, a maior do país, tem unidades em todo o território nacional. Tem como presidente o professor Paulo de Barros Carvalho, que é professor titular e emérito da USP e da PUC. Então, de muito gabarito mesmo. Também advogado, corretor de imóveis, Eduardo Ribeiro de Amorim. Doutor Eduardo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer todo meu estar em uma mesa tão selecionada assim, é uma honra toda minha. Antes de colocar o primeiro assunto, hoje no céu da Vila Rubi, uma homenagem ao ex-diretor da Rádio Bandeirantes, Alexandre Cadunque, que faleceu em 1989, que dá nome a essa unidade. Além de familiares do jornalista, muitos de seus ex-companheiros dos titulares da notícia, Salomão Esper, José Paulo de Andrade, Fernando Solera, Franco Neto, o nosso diretor Fausto Camunha, entre muitos outros, pelos quais será sempre lembrado como um grande mestre da comunicação brasileira. Homenagem a Alexandre Cadunque, no céu, Alexandre Cadunque, que fica na Vila Rubi, é ali no Grajaú. Três horas da tarde, esta homenagem, a gente sai daqui, vai direto para participar deste momento muito especial, para quem teve o privilégio de conviver com Alexandre Cadunque, é um momento maravilhoso. Consumidor sofre por não ter caixa d'água. A afirmação é do secretário de Recursos Hídricos, Mauro Arce, ao dizer que os consumidores sofrem com a falta d'água por não terem caixa d'água em casa. supriria a redução da pressão que ocorre de madrugada, que deverá continuar sendo feita nos próximos meses. Para ele, o consumidor descumpre a regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que obriga a ter caixa d'água em suas casas. Segundo a BNT, a regra apenas recomenda a instalação de reservatórios. Bom, Simino, Rubens Rezende, Eduardo Ribeiro, Luciano Almeida, o secretário estaria transferindo o ônus para o consumidor? É verdade. Simino? Por isso que é muito importante um programa como o Gente que Fala, para nós externarmos essa indignação dessa pérola do secretário. Eu tenho certeza que ele não fez por mal, é uma pessoa bem intencionada, muito capaz, isso é outra coisa. Mas aí transferir isto para os munícipes, para o dono da casa, que precisa ter uma caixa d'água, todos nós precisamos ter, será que alguém, algum dia, algum governante, se preocupou em financiar uma caixa d'água a uma pessoa simples, que tem uma casinha, que tem o seu puxadinho? Será que alguém, algum iluminado, deputado, estadual, vereador, se preocupou com a tal lei? Porque agora ele diz que é lei, que todo mundo tem que ter uma caixa d'água. Muito bem. Às vezes as pessoas não têm o dinheiro para botar o leite à casa, não têm condições de comprar o pão nosso de cada dia. Alguém se preocupou em financiar uma caixa d'água para essa pessoa? Essa indignação, eu acho que é claro, e nós vamos debater o assunto. E eu acho que muita gente ficou indignada com essa observação do secretário. Eduardo? É verdade. Eu acho incrível como as pessoas transferem responsabilidade e competência. É muito simples jogar a culpa no terceirizado ou aquele que vai sustentar uma opinião. Esse problema já havia desde as prévias das eleições passadas para o governo do Estado, e não é culpa do... Acredito que não seja culpa do governo do Estado, o fato de não chover na capital ou na grande São Paulo. Mas transferir a responsabilidade para o consumidor, isso é uma vergonha. E eu queria saber quem banca esse custo, quem é que vai pagar essa despesa. Se o consumidor paga a conta de água, já é mais do que o suficiente, de que ele deve ser bem atendido e melhor preservado. E bancar a caixa d'água, acredito que todo mundo possua uma caixa d'água. Nos prédios, todo mundo tem a caixa d'água própria. Nas casas, milhares de puxadinhos por aí, não sei aonde que ele está descobrindo o defeito de tudo isso. Se é alguém que não tem caixa d'água, acho que o próprio governo deveria financiar e bancar essa conta. Luciano? Pois é, eu coaduno do posicionamento. Até porque, se nós formos olhar, já puxando para o meu ramo de atividade, se nós formos olhar pelo que o Estado promete enquanto tutela, e isso já desenhado na Constituição Federal, nós podemos perceber que ter caixa d'água, sobretudo na situação que nós vivemos hoje, configura direitos básicos que primam pela dignidade da pessoa humana. Quer dizer, é função do Estado possibilitar que isso aconteça. Então, eu coaduno com o Sr. Cirilo, pelo seguinte, porque quem financia, qual é a possibilidade que se abre para que essa pessoa com mais dificuldade financeira possa ter acesso a essas questões que são basilares, que primam pelo mínimo existencial. Fundamentais. Fundamental. Essa questão de possibilitar o acesso ao fundamental é uma função estatal. Rubens Rezende, você mora em prédio, em casa? Eu moro em casa. Moro em casa. Tem caixa d'água? Tenho, tenho. Tem caixa d'água? Encheu a caixa d'água? Enchi a caixa d'água e não gastei, fui tomar banho no vizinho para não gastar a minha. Mas como é que você consegue encher a caixa d'água se o problema é que o governo não fornece água? Não fornece água. Mas eu agora gostaria aqui de fazer um pouco o papel do advogado diabo e não defender o Mauro Arce, que é uma pessoa competente e tudo. Eu acho que ele só foi infeliz, porque o que ele colocou, ele disse que os consumidores sofrem, ou seja, sofrem, todos sabem o que sofre a população paulista, a população paulistana. Não é brincadeira viver onde nós vivemos aqui nesse estado. Mas mais ainda com essa falta d'água. E sofreria um pouquinho menos, acredito que a ideia dele foi essa, se tivesse cumprido a regulamentação da Associação Brasileira, que diz que a caixa d'água é importante, obviamente, para segurar a água, para represar a água que será usada. Quem não tem essa caixa d'água, a água entra direto, então vem com uma pressão muito forte e acaba quebrando os canos, aquele negócio todo. Evidentemente, no país, como disse aí muito bem o Luciano, a função do estado seria dar um aporte e tudo, mas isso aí estaria junto à habitação. Então, é claro que tem que fazer uma casa para esse pessoal que mora em Puxadinho, que mora em favela, deveria ter as habitações, o estado deveria suprir isso. E na habitação, evidentemente, teria a caixa d'água. Então, nós estamos, eu estou entendendo que a frase do Mauro Arce, ela foi um pouquinho assim colocada, assim, muito em cima dele, ele é o que está jogando a culpa, ele tentou amenizar baseado num dado técnico. Foi infeliz na frase, isso aí não vamos discutir, mas eu acredito que ele esteja terceirizando a culpa. Ele está falando um negócio que no momento desse é a culpa da falta de chuva, não é culpa dele, nem do governador, nem de ninguém, quer dizer, se for ver a culpa disso aí, é do desmatamento da Amazônia. Então, mas desde 88, os movimentos hídricos, que todos indicavam que um dia, e esse dia seria próximo, que haveria falta d'água. Então, os gestores, claro que não adianta culpar Deus, nem São Pedro, mas os gestores deviam se preocupar com isso e ampliar os reservatórios d'água. Aproveitando este momento, por exemplo, de falta d'água e as represas estão praticamente vazias e com o seu solo rachando, você viu alguém fazer, algum, digo, governo, algum movimento retirando terra para aprofundar esta calha, para aumentar a capacidade de reserva? Não tem isso. Nós vimos agora recente, várias delas, inclusive, tem restos de igreja, construções antigas, que foram submersas. Por que é que não se faz um aprofundamento desta calha, para não precisar desmatar e nem... Sim, querendo ser irônico, mas já está difícil encher com a profundidade que nós temos. Então, se você aumentar essa calha aí... Mas veja, se nós não fizermos isso, nós não vamos... O governo quer encher rapidinho, não quer aumentar o buraco. Então, mas aí é que está. Não precisa, hoje, de São Consciência, nós não precisamos ter novos reservatórios. Ao invés de novos reservatórios... Não, a colocação é perfeita, mas... Ampliar a nossa... Eu estou fazendo a visão do político. Já está difícil encher esse buraco, vai afundar mais ainda o buraco? Para ficar mais vazio. Mas, Simílio, deixa eu fazer uma colocação só. Isso aí é um movimento cíclico, dessa falta de água, é um movimento cíclico, que a última vez que aconteceu com essa intensidade foi 84 anos atrás. Então, evidentemente, é muito difícil. 84 anos é muito... Que foi a maior, né? Foi a maior? Não, essa está sendo a maior. Não, não, não. Então, eles estão comparando só com a... O último caldo. O último caldo, com 84 anos. Então, é difícil você prever que daqui a 84 anos, ou será que a pessoa, o governador da época, daqui a 84 anos, se for, se mantiveram esse ciclo, daqui a 84 anos, ele vai estar prevendo. Isso é muito difícil prever. Tem que seguir um planejamento. Esse planejamento estava sendo seguido. Eu não estou fazendo papel aqui do advogado deles, não tenho procuração para nada, nem estou ganhando para isso. Mas, de qualquer forma, eu tenho acompanhado pelos jornais o trabalho da Sabesp. Sabesp é uma empresa séria. Não, mas ninguém está falando isso, ninguém está botando em xeque isso. Não. Pelo contrário, a gente sabe a qualidade dos seus profissionais. Estamos colocando aí que ninguém previu. Não se contenha. Não. Eu não estou interrompendo você, não, mas ele está ensaiando. A Sabesp, realmente, tanto é que a presidente da Sabesp, ela se prontificou a resolver a questão desde que tivesse recursos próprios. Ela se posicionou de uma maneira que foi contrária até ao governo do Estado. Ela disse que realmente precisava fazer o racionamento e já era de muito tempo. E precisa mesmo. Alguém precisa tomar uma atitude para que o caos não seja pior ainda instalado. Porque o governo do Estado andou visitando o governo federal para pedir verba necessária, que já devia ter feito isso com bastante antecedência, porque nós não sabemos ainda o que vai ocorrer dentro de todo esse caos que se prevê. Eu acho que tem uma outra questão que eu acho que tem que ser ressaltada. que eu concordo com essa questão do planejamento, etc. Nós estamos vendo até uma questão um pouco mais próxima, essa questão da caixa d'água, até discutindo, eventualmente, o Estado não poder fomentar ou possibilitar que a pessoa tenha acesso. Mas, se nós olharmos pelo prisma do direito financeiro, nós vamos notar que, quando da feitura do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentares e da lei orçamentária anual, é previsto a receita ordinária, que acontece comumente, é extraordinária. É extraordinária, é evidente, nós não podemos prever. Eu não posso prever, mas, justamente por não poder prever, na lei orçamentária tem que ter um quântum de pecúnia ali, que esteja separado, existe, mas como está sendo empregado? Esse é o que é o problema, né? Não está sendo empregado direito. É uma coisa que não é o tempo para se fazer, uma nova represa, tudo isso aí. Se houvesse essa previsão há 10 anos atrás, tudo bem. Mas, de repente, em cima, no ano que começa, é muito difícil. É fácil crucificar quem está lá em cima. É fácil crucificar, mas é muito difícil acompanhar no dia a dia. Não, concordo, mas a caixa d'água, por exemplo, poderia ser feita, doutor. Poderia, tudo pode ser feito, tudo pode ser feito, mas você tem que tirar de algum lugar, o dinheiro é finito. Esse fundo que você falou aí, ele existe, de fato, mas ele existe e fica guardado, o quê? Para uma reserva, para uma contingência, num momento específico. Acontece uma seca, por exemplo, como aconteceu agora, mas pode acontecer uma enchente, é o oposto. Aí, esse fundo, para onde vai? Vai para a enchente. Quer dizer, tudo que acontece vai ser usado desse fundo. Esse fundo também não é infinito, ele é finito, ele acaba, ele tem um limite. Rubens, só um detalhe. Você faz referência a uma situação semelhante a 84 anos. A grande São Paulo, hoje, tem 20 milhões de habitantes. 84 anos não tinha, não devia ter um milhão. Aqui, 84 anos, tinha... Não, 84 anos, nós tínhamos aí São Paulo, não, não, São Paulo, a cidade de São Paulo já tinha alcançado um milhão de habitantes. 1930, 1940. Não, não, tem um milhão e 40? 1930, 1940. Em 40, nós não tínhamos o voto do Agabaú. Nos anos 50, nos anos 50, nós batemos a marca de um milhão de habitantes. Nos anos 50, 50 menos 84, só deveria nos anos 20 e pouco. Está nos anos 30. Nos anos 30, exatamente. Então, o que eu quero é estabelecer a proporção. Então, quando o Eduardo diz que foi a maior, o maior problema desse, há 84 anos atrás, era para uma população de um milhão. Não, eu estou colocando a grande São Paulo, não estou colocando... A cidade de São Paulo tem um milhão de habitantes. Certo. Tinha na época, não é? Hoje uma cidade com 20 vezes mais. Hoje a cidade de São Paulo tem 10 milhões de habitantes, não é? Se formos para a grande São Paulo, essa parte multiplica, se dobra. Então, há 84 anos, a população atingida estaria em torno de um milhão, se nós... Exato. Então, a dimensão... Era outra. Se o problema era outro. É outro, bem diferente. O Eduardo está pensativo aí, fazendo as contas. É. Eu estou... 40 são 70 anos, quase com a minha idade. Eu acho que é um pouco mais anterior a isso. Todo esse caos aí vem de longa data e bem anterior. 84 anos é anos 30, provavelmente. É anos 30, é o que nós estamos falando. É que a cidade de São Paulo bateu um milhão, o índice de um milhão. A cidade de São Paulo. Isso mesmo. Agora, desculpa. Outro detalhe, Zangopé. O governador foi a Brasília para pedir 3 bilhões e meio de reais. Muito bem. Qual é o projeto para esses 3 bilhões e meio? O que vai ser feito com esse dinheiro? Aumento de calha, novos reservatórios, desanilização da água do mar. Eu acho que o primeiro, o primeiro devia ser a modernização do sistema de entrega de água. Porque é um sistema antigo que fica no subsolo, ninguém sabe. Então, tem vazamentos, parece que 20 e tantos por cento. 30% é perdido. Então, me corrigiu aí, mais do que eu estou pensando. 30% da água é perdida aonde? Na distribuição. Na distribuição da água. Então, isso aí tem que ser refeito. No meio do caminho. Isso está muito caro. Imagina o quebrar a Viníada Paulista inteirinha para refazer a... E para a cidade, é complicado, não é assim tão fácil. A população precisa ser conscientizada de que há necessidade de racionar e não ficar lavando automóvel a torto ou a direito, ou varrer a calçada com esguicho, como eu já vi diversas vezes, e até entrei em atrito com quem fazia isso. E não adianta nada. Falei, tem que economizar água, como é que está gastando água varrendo a calçada? É, mas eu recebi ordens nesse sentido e fica por isso mesmo. Quer dizer, ninguém assume, não faça, não faça, não pode, vamos ser disciplinados nas coisas que fazemos. É difícil. Esse é um problema de educação. Quer dizer, é uma série de coisas, não é só uma coisinha. É um problema de coisas. Os projetos, Simino, um deles é a interligação da Billings com o sistema Cantareira para poder bombear a água da Billings para o sistema Cantareira. É um belo projeto. Na Billings tem, subestações de tratamento para que se jogue a água tratada, o esgoto tratado, primariamente no Rio Tamanduati, para ser reaproveitado e não o esgoto bruto como acontece hoje em dia, que é jogado no Tietê, no Tamanduati, no Pinheiros. E sem nenhum tratamento de água. Já foi muito pior. A limpeza do Tietê, por exemplo, está quase completa. Ele está, há anos, começou isso aí, acho que no governo do Cuesta, depois veio o Fleury, veio um monte de... Só no governo do Fleury, o Ex-Im Bank e o Banco Japonês investiram 2 bilhões de dólares à época e não resolveu 100% o problema. Não, não resolve, mas já tem uns 70, 80% a resolver. E o outro projeto é a interligação entre o Paraíba e o sistema Cantareira. Agora nós não estamos pensando, só colocar um outro adendo aqui nessa nossa conversa. O Estado de São Paulo enviou para a União, em números redondos, mais de 120 bilhões do dinheiro que o Estado de São Paulo foi lá para a União. E recebeu, de volta, menos de 15 ou 16 bilhões. Quer dizer, quase arredondando, seriam 15% do dinheiro que foi para a União. Só que a população do Estado de São Paulo continuou crescendo. E o Estado de São Paulo está arcando com essas despesas, que deveria ser parte também do dinheiro que ele mandou para lá. Ou seja, a União deveria ter enviado para nós uma parte desse dinheiro. E não distribuído, onde distribuiu, talvez no Brasil, em lugares que a gente nem sabe para onde foi parar e como foi, alguém fiscalizou esse dinheiro. Sendo que a população do Estado de São Paulo, que está usando isso aí, que pagou esses impostos, que foram enviados para lá e estão servindo para outras finalidades, não de servir à própria população do Estado. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e Altivi, www.altivi.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Por que é tão caro morar no Brasil? Pesquisa recente mostra que o Brasil é o 12º país do mundo mais cobiçado para morar. Porém, brasileiros e estrangeiros chegam ao consenso de que o mais caro, que é mais caro morar aqui do que em países altamente desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus. De acordo com economistas e advogados tributaristas, razões não faltam, mas o problema principal é bem conhecido. Impostos, Luciano? Sem dúvida, a carga tributária é muito forte no nosso país e ela acaba compondo o preço final de produtos, enfim. E isso acaba encarecendo bastante. A carga tributária, por exemplo, dos países emergentes, é a mais forte. Fora o lucro imobiliário. Fora o lucro imobiliário. Além de todos os impostos, comissionamento de um corretor de imóvel, que é de 6% a 8% ou de 6% a 10%, tem o lucro imobiliário. Então, o empreendedor vai fazer um sobradinho. Então, ele comprou o terreno. Terreno tem uma situação interessante, nem Deus faz mais. Então, tem o terreno, terraplanagem, eventualmente, os projetos, projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, os emolumentos que você tem que pagar antes da obra, aprovação de planta. Aí você começa a obra, você já gastou 30% da obra. Aí vem a obra e aí depois da obra você tem o lucro imobiliário e mais o trabalho do profissional que intermedia a venda. Não há dúvida nenhuma que esse é um problema seríssimo, o preço da propriedade em si. Mas aqui, acho que está sendo mais ampla a questão de por que custa tão caro não só a propriedade, ter a propriedade, mas viver em São Paulo, os custos de São Paulo. E o motivo, é claro, porque o Estado não dá o retorno dos impostos que nós pagamos. Justamente isso que eu ia falar, doutor. Ou seja, eu gostaria de colocar um caso pessoal, que é o meu caso. Eu tenho, eu pago meus impostos, certinho, tudo direitinho. Aliás, sou obrigado a pagar, não é que eu pago porque eu gosto. Pago porque desconto direto no lerite e não tem como fugir disso. Não tem como fugir, é compulsório, né? É, mas ao mesmo tempo, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. Eu tenho que ter um plano de saúde, porque o Estado não me dá um hospital decente para que eu possa tratar da saúde minha, da minha mulher, dos meus filhos. Eu tenho que pagar a escola, porque a escola pública também não é boa. Eu tenho que pagar um segurança na rua onde eu fico, porque a segurança lá não é... A gente tem que dividir lá um segurança para tomar conta. Então, esses custos... Que é o que deixa mais caro ainda, né? Exatamente, que trazem, além do fato da propriedade, como o Simílio colocou muito bem, da propriedade em si, que ela custa muito caro aqui por causa de tudo. Fora isso, os impostos, tudo. Sem dúvida. Eu estou pensando seriamente, aliás, já conversei com o Zé Copé sobre isso, de morar fora. Fui ver o preço em Miami, e em Miami eu moro como uma pessoa que tem um padrão de vida muito maior com o dinheiro que eu vivo aqui, num padrão de vida médica. É justamente isso. É uma diferença brutal, porque lá já está incorporado, quando você aluga uma propriedade lá, incorpora o quê? Você aluga em determinado bairro, nesse bairro tem um hospital, você vai lá, se cadastra num hospital, tem uma escola, você coloca teus filhos na escola, na escola tem uma van que vem e pega teus filhos e leva. Você não vai precisar contratar o guarda para tomar conta da rua, não vai ser roubado. Então, tudo isso muda completamente. E o senhor sabe qual é o detalhe? A carga tributária dos Estados Unidos é menor que a nossa. É lógico que é. Então, quer dizer, o Brasil, ele tem um... Desculpa, o Eduardo é corretor de imóveis e quando o Simílio se refere... Ao 6%. Ao... Ao 6%. Bom, é comissão, comissão do corretor é sagrada como qualquer honorário de qualquer profissional liberal ou não. Mas, de qualquer forma, um dos problemas aqui de quem carece morar em São Paulo, habitar a cidade, é a falta de segurança total. O proprietário ou condomínio que possui, ou caso, o apartamento, ele tem que contratar 10, 15 funcionários para cuidar da segurança. É comum ver seguranças nas calçadas e nas portarias. O sistema de fiscalização eletrônica também encarece o condomínio. E eu conheço casos até de condomínio de apartamentos, cujos proprietários são inadimplentes no condomínio, não tiveram condição de assumir a responsabilidade de pagar o condomínio, porque encareceu em demasia o problema de segurança na moradia deles. Isso fez com que a maioria dos apartamentos de alto padrão que eu conheço, inclusive, ficassem inadimplente e ficasse uma carga tributária insuportável para quem reside no local. Eu, particularmente, tomo a acepção do morar em uma semântica mais ampla, na linha do doutor Rumes. Porque morar em São Paulo, por exemplo, é muito caro, porque é justamente isso. Nós temos uma carga elevadíssima e o tributo, o fim do tributo, que é nobre, é custear todas as nossas necessidades. E nós não temos... Exatamente. O que a gente percebe é que se tem uma carga alta, se paga muito, mas a contraprestação que o tributo tem que trazer é praticamente nenhuma, porque, como o senhor bem disse, pagamos muito caro pelos tributos. Só que eu não tenho uma educação a contento. Eu não tenho saúde. Eu não tenho segurança pública, nós temos que ficar ao cargo do particular, parece que nós estamos retrocedendo ao que era antes. Então, viver tem um cara por isso. E o IPTU, né? O IPTU é caríssimo. Tudo na verdade. Então, quando a gente sai para jantar fora, o que acontece? Também está encarecido esse jantar, fica mais caro, porque é a somatória de tudo isso. O dono do restaurante está pagando aluguel mais caro, tem que pagar mais para os empregados, ele paga um salário para o empregado, o outro para a previdência. Quer dizer, de fato, ele está pagando dois salários para uma pessoa. Não dá, não dá. Enquanto não houver uma reformulação completa, nisso aí, o Brasil... Um exemplo, onde era a Companhia União dos Refinadores, na Moca, pagava-se um IPTU. Claro que correspondente à área de terreno. Hoje tem 980 apartamentos. Então, são mais quase mil novos IPTUs. Agora, vai ver o preço do IPTU, veja se é proporcional ao que era antes da construção. Não é, é muito caro. O IPTU nesta cidade é caríssimo, muito caro. Você quer corretor de imóveis? Realmente, o IPTU ficou caro porque foi uma progressão de valores que ninguém controlou e ninguém segurou. Problema de segurança, problema de transporte, realmente problema de jogar a culpa em cima do consumidor, como sempre. Você acredita num reajuste no próximo ano, além do que nós esperamos? Eu acredito porque esse prefeito é muito cara de pau para fazer essas coisas. Ele vai realmente aumentar, querendo fazer alguma coisa. Tomara que não sejam mais ciclovias, porque eu sou contra tanta ciclovia que restringe o trânsito e espreme a liberdade de direção de todos nós. Mas você não está sozinho nessa sua briga contra a observação, contra a ciclovia. Isso não tem cabimento. Pegar uma artéria, cortar metade da artéria para passar só ônibus. A outra metade de ciclovia e quem tem o automóvel? E já é um trânsito caótico, né? E já é um trânsito caótico. Quem tem automóvel hoje é considerado... Para depois fazer uma estatística e dizer que o ônibus, naquele trecho que ele anda na faixa exclusiva, ele teve maior velocidade, porque se pegar do ponto de saída, do ponto de partida ao ponto de chegada, o ônibus está demorando mais, porque faz parte de um todo. A cidade é um todo. É um vaso comunicante. Quando enche o primeiro vaso, o segundo estiver tampado, passa direto para o terceiro e vai enchendo o conjunto todo. É exatamente isso. O corpo humano é isso. Pega uma artéria do corpo humano, tampa essa artéria e vê se você vai viver. Não vai como vai morrer. Quem é proprietário... Parece que querem mudar. Coisa na marra aqui, né? Acho que a mudança tinha que ser cultural. Aí sim. Quem é proprietário de automóvel hoje é considerado praticamente um marginal, porque ele está restringindo a sua liberdade de dirigir. Ou é corredor de ônibus, ou é ciclovia sem oferecer transporte público. Adequado, não tem condição. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e Altv, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Voltaremos em instantes. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Dribble o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha árvore. Minha árvore. Minha árvore. Meu homem. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Mata Atlântica. 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 Legenda Adriana Zanotto Conosco hoje, delegado de Polícia Rubens Rezende, advogado corretor de imóveis Eduardo Ribeiro de Amorim, advogado Luciano Almeida, que é professor de Direito Tributário da PUC, do IBET e da Faculdade das Américas, jornalista e empresário Antônio Carlos Simino, diretor do Jornal da Zona Leste, agora imortal? Veja só. Imortal, é isso mesmo? Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. É verdade. Assume, assume. A cadeira 37, Assista Tobriano. Só isso. A cadeira do Assista Tobriano. É, eu acho que aí foi benevolência da academia, porque... Não é verdade, não é verdade. Nós temos aí tantos ícones, você, por exemplo, Fausto Camunha, José Paulo de Andrade, Salomão Esper, tantos companheiros de rádio e de jornalismo que eu fiquei emocionado porque eu sou membro titular da Academia Brasileira de História. E a semana passada recebi um telefonema do presidente da academia dizendo que um horário para ver... eles iam provar o jargão. E eu pensei que fosse alguma coisa da Academia Brasileira de História. Aí foi o alfaiate, mediu e tal. E para que serve essa medida toda? Falei, olha, não posso dizer, isso é da academia. E ponto. No dia seguinte vem o ofício da Academia Brasileira de Ciências, Literatura, História e Artes, dessa novidade que eu assumirei a cadeira número 37, a X Sotobrean, que para a minha felicidade foi onde eu iniciei no jornalismo, que foi nos diários associados. E tem uma história só pequenininha, mas interessante, porque um dia ele me viu passando, o Assis Sotobrean, a doutora Assis, e me chamou e falou assim, o que você está fazendo aqui, moleque? Porque ele era nordestino, né? O que você está fazendo aqui, moleque? Ah, estou começando agora, eu sou foca aqui do jornal. Passou. Aí um determinado dia ele falou assim, vem cá, moleque, queria que você escrevesse sobre horóscopo. Olha, doutora Assis, com todo respeito, mas eu não entendo nada de horóscopo. E ele falou, e quem é que sabe? Quem é que entende? E hoje, quer dizer, no dia 19, assumirei uma cadeira com o nome dele, para mim, uma honra extraordinária. A pergunta dele é que sempre foi fantástica, né? Contra ou a favor, né? Escreva sobre horóscopo, contra ou a favor. E quando será a cerimônia? Será no dia 19, na Biblioteca Mário de Andrade, às 20 horas. Dia 19 e quarta-feira aqui, próxima. Quarta-feira próxima, com toda a honestidade do mundo. Sem falsa modéstia, já recebi vários prêmios, jornalísticos. Mas é claro que isso mexeu com a minha estrutura quando recebi a notícia. Você vai receber o colar do mérito cultural da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Isso mesmo. É que esse nome assim, eu não consigo gravar o nome. Nem eu. Mas você é membro da Academia Brasileira de História. Academia Brasileira de História. São instituições diferentes. São instituições diferentes, é. Ok. Não, isso é preciso... Não serve o mesmo jargão? É, eu acho que eu engordei um pouquinho a época que eu recebi o primeiro. Parabéns, senhor. Muito obrigado, senhor. Parabéns mesmo. Só para relembrar, hoje, às três horas da tarde, no céu, Alexandre Cadunque, lá no Grajaú, ali é Vila Rubi, nós teremos uma cerimônia, o Fausto Camunha organizou uma cerimônia para homenagear o patrono daquele céu, o jornalista Alexandre Cadunque. E como o Cimino fez referência aí ao Assis Chateaubriand, Assis Chateaubriand, da imprensa Alexandre Cadunque, do rádio. Então, são figuras maravilhosas que deixaram sua marca no jornalismo brasileiro. Tanto o jornalismo da imprensa, quanto o jornalismo do rádio, da televisão. A televisão no país foi instituída pelo Assis Chateaubriand, não é? Sim, sim. Foi a primeira transição. TV Tupi, canal 13, exatamente. Em 1950. Exatamente, eu era garotão, estava assistindo lá o Pica-Pau e fiz lá do Índio, da Tupi do Tupi. Aliás, ele fez a primeira transmissão, quando terminou, aí perguntaram para ele, e agora, o que vai ser amanhã? E a segunda. E a segunda, e não tinha nada, não tinha nada, nada. Quem participou foi o Lima Duarte, não é? Sim, sim. O Lima Duarte que participou, e o Lima Duarte acompanhou bastante o Assis Chateaubriand, porque no final da vida dele, ele teve uma isquemia e ele não se comunicava muito bem. Então, ele escrevia os textos dele e dava para o Lima Duarte, que também era garoto nessa época, para ler. Então, aquilo que ele escrevia muito bem, era muito polêmico tudo, mas aquilo na voz do Lima Duarte é diferente, o jeito dele falar, aquela impostação, que ele é bonito. Então, os textos dele corriam o Brasil, e sempre querendo polêmica, sempre, como você falou, contra ou a favor? Ele queria saber, sou contra, então vamos lá, ou a favor? Fazendo referência também que o Assis Chateaubriand, que instituiu o Museu de Arte Moderna na Vila Paulista, com obras de relevância e alto custo, inclusive. A forma que ele constituiu também é bem discutível. Ele pegou os quadros e não devolveu? Não, ele ia na Casa dos Ricos e falou, olha, é o seguinte, eu quero que você está vendendo um Picasso lá na França, custa não sei quantos milhões, e você vai doar. Não, mas não vou doar. Não, vai doar, sim, senão amanhã você é a primeira página do meu jornal. Aí, quem era o maluco de não doar, né? Mas, seja como for, essa atitude dele, que não é nada democrática, mas, de qualquer forma, essa atitude dele fez com que nós, hoje, tenhamos um museu, como é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, com aquela sede maravilhosa da Vila Paulista. Você está conosco no Gente que Fala, jornalista Antônio Carlos Simino, advogado Luciano Almeida, advogado Eduardo Ribeiro de Amorim, delegado de Polícia Rubens Rezende. A Polícia do Rio de Janeiro instaurou o inquérito para apurar a invasão de um conjunto da Minha Casa Minha Vida. Há denúncias de que criminosos comandaram a invasão de cerca de 200 pessoas ao conjunto de 11 edifícios que devem abrigar cerca de 240 famílias inscritas no programa. Os imóveis já haviam sido sorteados, seriam entregues em dois meses para famílias com renda de até três salários mínimos. Eu vou para o... Vamos lá. Eu sabia, estava vendo que estava demorando para falar de polícia, viu? Já falamos de outros assuntos. Não estão falando de polícia hoje? Mas tinha que falar, mas graças a Deus não é em São Paulo, é no Rio de Janeiro. Esses movimentos sociais que vivem, que tem por aí, que estão se estendendo, eu acho, eu tenho uma visão disso aí, nada boa. Eu acho que é a forma mais rápida e mais correta e mais ágil de desmoralizar as instituições, que é o início, o princípio da troca do nosso regime. Eu acredito nisso, porque não tem cabimento fazer um empreendimento desse aí, que é o Minha Casa Minha Vida, é nó. E, de repente, um grupo qualquer lá entra, toma conta, quebra tudo aquilo, sai. Ou seja, vai ter que refazer para poder entregar para aquelas pessoas que estavam já cadastradas, que estavam tudo. Isso traz um descrédito às instituições, que não tem tamanho. E é a forma que estão fazendo. Você vê, o legislativo já está desacreditado, porque não, o deputado, isso é aqui, é ladrão, o outro também é, o outro é primo. Bom, aí vai para o judiciário, o judiciário também, que era uma instituição mais ou menos fechada, tudo agora já está... Composição política. O executivo, então, não precisa falar nada, o executivo, principalmente federal. Aqui em São Paulo, nós temos, graças a Deus, São Paulo, tem a impressão que está meio blindado nisso. O paulista é diferente nisso. Ele não é tão bairrista. Ele procura aqueles que, na antiga Grécia, chamavam os escolhidos. O que são os escolhidos? São aquelas pessoas que têm a condição de fazer aquilo lá. Não simplesmente colocar uma pessoa lá, porque ele é artista de televisão, porque ele é uma pessoa conhecida, porque marcou vários gols. Não é por... Pô, porque é um índio. Carioca já elegeu índio, já elegeu tudo isso. Aqui nós elegemos o Tiririca. Nós estejamos... Não, eu ia chegar lá. Vamos devagar. Eu ia chegar lá. Essa comparação... Eu ia chegar lá. Manda o Juruna, que eu mando o Tiririca para você. E eu vou te dizer, com relação ao Tiririca e o Juruna, eu estou falando isso... Talvez eu expandi demais, mas eu estava falando especificamente de cargos para o executivo, que é quem vai executar. Porque na Câmara Federal, de fato, representa o povo. E no povo nós temos o índio, nós temos o palhaço, nós temos o advogado, nós temos tudo. Quer dizer, ele é um representante do povo. Ele representa a classe dele. Então, eu não vejo com o Mavi, eu não vejo se é algum problema com o Tiririca ou com o Juruna, porque ele vai ser parte de um colegiado que representa o povo. Agora, colocar um Tiririca, colocar um Juruna para ser o prefeito de São Paulo, ou do Rio, ou seja, de onde for, aí eu já acho demais. Bom, o Tiririca faz parte de uma comissão de cultura no Congresso, não é? Quer dizer, é uma comissão de cultura. É verdade. Agora... Sobre essa invasão, Eduardo, você que é corretor de imóveis. Isso representa uma tremenda falta de... Tem uma arbitrariedade da população, ou uma falta de responsabilidade dos governantes lá, ou aqui, ou em qualquer lugar. Mas eu fico abismado com a seguinte situação. Ocorrendo fatos como esses, é impressionante que uma população se apoia no banditismo para conseguir uma proteção. Então, eles se apoiam no... Como se fosse uma máfia, se apoiam no bandido que vai com 200... 200 pessoas vão com bandidos armados, tomam a posse de um setor, e eles preferem ter a proteção da bandidagem do que do próprio governo. Quer dizer, eles se espelham na maior força. Na maior força. O Estado deveria policiar e expulsar esse pessoal antes que assumisse mais pessoas e tomasse posse dessa situação. No entanto, os bandidos mandam e eles todos são dependentes da atuação bandidagem. Eu acho que é a absoluta e completa inversão de valores. Porque se é uma medida que busca privilegiar uma classe, talvez, desprotegida, fica um contrassenso, porque é um plano para albergar pessoas que não têm condições de casa própria, depois vem um movimento também que não tem, um invade o outro. Então, qual é o valor que se busca, em verdade? O que se quer socialmente com isso? Então, a gente começa a ficar perdido. Me parece que, às vezes, eu tenho a impressão de que nós estamos em um Estado insolúvel já. Um aluno até me perguntou, professor, você acha que tem alguma salvação para o país? Ele falou, olha, honestamente, a salvação, para mim, é educação que vai demorar, assim, uma geração, duas gerações. Pelo menos, no mínimo 40 anos. No mais, eu não vejo muito o que fazer. É uma inversão total de valores. Luciano, vou deixá-lo descrente. Se o governo der uma boa educação, o povo aprende a votar. Sim. Sim, é verdade. Além de todos os comentários serem pertinentes, tem o fator vaidade também, não é? Hoje, exatamente agora, estão sendo despejados os invasores na Libero Badaró. Na Rua Libero Badaró, o pessoal está pagando de 150 a 500 reais por quarto de um fulano que é o líder do movimento, cobrando de 150 a 500 reais, inclusive de muitos haitianos que estão lá morando. Há um tempo atrás, tinha um outro movimento aí de moradores, e eles falaram claramente, não é falta de moradia, nós estamos fazendo um movimento para não ficarmos inertes. Aí a vaidade do fulano, para ser líder, para conquistar alguma coisa junto ao governo, para ter esses movimentos reacionários, porque esse movimento de falso, movimento de esquerda, porque, veja, dinheiro não falta para habitação, quem quiser fica na fila, entra na fila, como qualquer pessoa digna, porque a maioria do brasileiro é digno, ele gosta das coisas certas, ninguém gosta de esmola. Poucas pessoas gostam de viver neste amaranhado de Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Água, Bolsa... Tudo é Bolsa agora. Tanto que o Brasil ficou separado pelo Nordeste, Norte e Nordeste, e o Sul e Sudeste, agora nas eleições, porque a Dilma ganhou em função dessas benécias, dessas bolsas que infinitamente vão durar até quando. E se a presidente quiser adequar as contas do país, ela vai ter que cortar algumas bolsas, principalmente a alça que invade todo esse Nordeste. Agora não tem mais problema, a eleição está garantida. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e altv, www.altv.com.br. Nosso contato agora com Duarte Moreira, que é presidente da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Duarte Moreira, prazer tê-lo no nosso Gente que Fala. O prazer é meu, Zancopé. Uma boa tarde a vocês, Zancopé. O meu boa tarde aos debatedores do programa. O jornalista e empresário Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste e presidente do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais de Bairro de São Paulo. O advogado Luciano Almeida, professor de Direito Tributário da PUC, do IBET e da Faculdade das Américas FAM. O advogado e corretor de imóveis de Eduardo Ribeiro de Amorim e o delegado de polícia Rubens Rezende. Estou às suas ordens e boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. Moreira, vamos falar sobre o festival de sabores que a AFPESP promove com pratos típicos nas 15 unidades de lazer, né? Começou nesta semana, é isso? Trata-se de um evento gastronômico da mais alta qualidade. O objetivo da entidade é trazer aos associados, mais particularmente para aqueles que ainda não conhecem nossas unidades de lazer, as peculiaridades da mesa de cada uma, como o tempero, sabor e o jeitinho singular de manusear os alimentos e finalizar cada prato. Isso diante do público que comparece ao nosso restaurante da sede central. Quais unidades já passaram pela sede? O evento teve início há três dias, é isso? A abertura do festival foi com a unidade de lazer diariado que fica em Minas Gerais. Eles prepararam um lombo assado ao molho de maçã e de sobremesa doce de abóbora com coco. No segundo dia, Amparo elaborou um delicioso escondidinho de bacalhau e de sobremesa bolo gelado. Depois, foi a vez de Lindóia, que trouxe o canelone invertido e o bombocado de mandioca. Pode dizer qual o cardápio para hoje? Muito bom. Teremos para a refeição desta quinta-feira um saboroso moussacá. É um prato, não sei se ele é árabe, se é grego, ou se ele é sérgio, ou se é também armênio. Mas ele é preparado pelo nutricionista de Campos do Jordão, Juliano Barbedo. Uma espécie de lasanha feita de berinjela, de sobremesa crostata de frutas. E para fechar a semana, amanhã, sexta-feira, o cardápio apresentado será o da UL de Itanhaém. Eles trazem salmão ao molho de maracujá e, como sobremesa, bombom de travessa. Bem, eu quero falar a vocês, Zancopé, Simões e também aos ouvintes da Trianon, que estará disponível em nosso site diariamente, qual a delícia típica que será servida. Basta saber, basta acessar a página www.afps.org.br e não deixe de participar. Com certeza, o nosso ouvinte vai gostar e muito. Ok, Eduardo. Só ratificando que o segundo Festival de Sabores acontece no restaurante da sede social da FIPESP, no centro de São Paulo. Muito grato, Duarte Moreira, presidente da FIPESP, participando do nosso Gente que Fala. Nesta edição de Gente que Fala, jornalista, empresário Antônio Carlos Cimino, imortal da nossa Academia Brasileira de História, o advogado Luciano Almeida, advogado corretor de imóveis Eduardo Ribeiro de Amorinho, delegado de Polícia Rubens Rezende. Nosso telefone está à disposição do ouvinte 50526622. Jaime do Jardim Bonfiglioli, delegado Rubens. Qual a posição? Eu não sei. Sobre a fusão da Polícia Civil e Polícia Militar. É que no começo da pergunta saiu do foco e eu não. Mas é isso. Qual a minha posição? Fusão da Polícia Civil e Polícia Militar. É isso? Bom, antes de responder isso, eu estava ouvindo o presidente aí falar e ele falou de um prato que eu adoro esse prato, que é a moussaka. É o correto falar? Moussaka ou moussaka? Mas usa-se mais moussaka, é um prato grego. Ele não sabia de onde era, é da Grécia. É uma comida típica da Grécia e é muito boa, por sinal. Tipo de uma lasanha. Com relação à pergunta aí, qual é o que eu acho da fusão da Polícia Civil e da Polícia Militar. O nosso ordenamento jurídico, penal, ele tem algumas especificações. E ele não... É difícil harmonizar essa junção dessas duas polícias com a organização penal que nós temos. Teria que haver uma mudança nisso. Então, teria que começar do zero, teria que começar tudo. É diferente de se pegar um Estados Unidos, por exemplo, que a polícia é una. O indivíduo começa como fardado, então ele faz aquela função do policial fardado, ostensivo, fica andando pela rua com farda, depois vai subindo, fica investigando, até chegar em um cargo de direção. É una. Nossas são duas, cada uma com a sua atividade. Eu não vejo por quê, porque não são atividades sobrepostas. Uma, a Polícia Militar, ela é ostensiva, preventiva e fardada. Ela serve para ficar na rua, ela sai correndo com o bandido, estava praticando o ato, e ela tem essa função preventiva. Acontecido o ato, leva-se para a delegacia, onde a Polícia Civil tem como finalidade o quê? Investigar quem foi o autor desse delito, pegar a... Ver a investigação, fazer as investigações todas e preparar um processo, um procedimento, que se chama inquérito policial, para encaminhar o fórum. Então, são duas atividades que não são sobrepostas. Mas, como o nome é polícia, parece que uma tem que fazer, pegar o bandido, outra tem que fazer o processo, como tudo no Brasil, acaba ficando meio complicado. Eu já acrescento que essa fusão não dá certo, viu, Jaime? Porque agora nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e o governador Alckmin, na gestão anterior, criou a Polícia Científica. Polícia Científica também, que antes era um ramo da Polícia Científica. Antes eram duas, agora são três. Agora tem que fazer a fusão. Agora são três. Acrescenta aí, Jaime, é Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica. Daqui a pouco a Polícia Científica está vazando ronda, a Polícia Civil está vazando laudo, a Polícia Militar está vazando inquérito. Simino, Geraldo do Tucuruvi. Cada vez mais a grande imprensa está perdendo leitores e até grandes jornais estão fechando. Ele cita o Jornal da Tarde, o Jornal do Brasil, a Última Hora, muitos outros. Sua opinião, qual o futuro do jornal impresso? Diários ele cita. O futuro do jornal impresso vai ser jornal de bairro. Eu tenho feito algumas palestras nesse sentido, mostrando que os jornais estão perdendo foco. O Jornal Nacional, por exemplo, deveria ser jornal internacional, porque 70% dele é internacional. O Jornal da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Diário de São Paulo. O Diário de São Paulo, no entanto, ele é mais focado em São Paulo mesmo e na grande metrópole. Mas o jornal A Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo, se você pegar o jornal hoje, você vai ver 30% de matérias locais, 70% matérias internacionais, tirando o esporte, tirando o cotidiano. Então, o que me interessa, o problema na Bósnia, com todo respeito, a Bósnia eu cito muito isso, mas me interessa o que acontece na minha cidade, no meu bairro, ninguém mora no país, nós moramos no bairro. Me interessa se vai ter ciclovia, se vai ter via de ônibus exclusiva, se vai ter buraco, quem vai consertar, guia, essa gente... Buraco, posso garantir para você que tem sempre. Tem muito, né? Mas as pessoas ficam preocupadas, quem é que vai tapar, porque o buraco está limpo. Então, a tendência é jornal de bairro. Até porque ninguém consegue levar o computador para o banheiro. O Délio da Freguesia, Eduardo, o Délio da Freguesia pergunta, como é possível um comprador de imóvel checar a idoneidade de um corretor de imóveis? Se ele tem alguma dificuldade ou alguma dúvida a respeito do profissional que vai atendê-lo, ele consulte o sindicato adequado. Ou então peça uma certidão de antecedentes para saber quem é a pessoa que vai atendê-lo. Eu creio que, de modo geral, o corretor de imóveis é uma pessoa que defende o profissionalismo e é idôneo na sua atividade, porque senão ele não tem condição de perceber a comissão pela qual deveria ser remunerado. Luciano Valda, da Lapa, quanto pode demorar, em média, uma demanda judicial na área tributária? Olha, Valda, é uma eternidade, infelizmente, porque quando se fala... Infelizmente, quando se demanda contra o Estado em qualquer das suas esferas, eu me refiro à União, Estado ou Município, os prazos processuais são diferentes. Então, por exemplo, a parte, nós, contribuintes, temos, suponhamos, se for sofrer uma demanda, vamos colocar assim, particular contra particular, 15 dias para você apresentar uma defesa. Se você entra com uma ação contra o Estado, por exemplo, para repetir um tributo que você pagou indevidamente, tentando recuperar, o prazo para que eles contestem é quádruplo. Quádruplo com relação ao meu prazo. Então, eles vão ter 60 dias. Para que eles ofereçam recurso, caso o contribuinte consiga êxito, é dobrado. Fora toda aquela demora habitual do Poder Judiciário. Isso eu estou falando de primeira instância, aí vai para a segunda, dependendo do valor, terceira instância. Então, aí, uns 10 anos, pelo menos. Vamos terminar o programa e você não consegue finalizar os prazos. Valmir do Tremembé, é oportuno lembrar que há exatos 33 anos foi inaugurada a última grande obra de abastecimento em São Paulo, Sistema Cantareira. Também o Júlio Torres, não há tempo para mais nada, a pergunta seria para o Eduardo. Lamento, mas ele faz referência a imóveis fora. Rubens Rezende, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço o convite. Eduardo Ribeiro, agradeço a tua gentileza. Não havia mais tempo de eu colocar aquela pergunta para você. Haverá oportunidade. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Luciano Almeida, muito bom pelo nosso Gente que Fala. Muito obrigado, prazer tudo meu. Coloco à disposição sempre que precisa. Simino, só para ratificar, semana que vem, quarta-feira. Quarta-feira, dia 19, às 20 horas. João Copé, participar do programa Gente que Fala, para mim é uma honra. Falar com os seus ouvintes, que são milhares, eu fico cada vez mais lisonzeado de participar do seu programa. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godói. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Bene Bene. Na direção da Altv, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. E aí